Olá, muito boa noite. Qualidade de vida mais vida saudável é igual a longevidade. A equação matemática parece simples, mas na prática está longe de ser algo fácil e prático para muitas pessoas. É preciso determinação, pois tudo o que colocamos no prato na hora das refeições pode comprometer a saúde. O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e açúcares, é um gatilho para doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Na busca pela vida saudável, quais os alimentos essenciais ao organismo? Quais os piores para a nossa saúde? O que as pessoas fazem de errado? Uma pessoa pode envelhecer sem ficar velha? E quando o assunto é medicação? As plantas curam ou será apenas um mito? Mas será que para fazer um chá basta ferver a água com a planta e mais nada? O nosso entrevistado do ponto de vista de hoje é o médico Celerino Carriconte. Muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. E Celerino, a gente vive um momento assim que todo mundo fala em vida saudável, em perder peso, em qualidade de vida, mas se está fazendo muita coisa errada, né? E por que é tão difícil? Mas é uma vida de hoje muito agitada, né? Tu vai trabalhar, tu pega uma condição, toma duas horas para chegar no trabalho. Quatro horas de proteína e voltar, dormir pouco, dormir mal e depois vai comer mal durante o dia, porque é a friturinha, a coisa, o pessoal não tem aquela consciência. Ele tem que preparar e levar para o trabalho a sua comida, mas é uma comida saudável. O que é comida saudável? Saber dividir entre alimentos de proteção, as verduras e frutas, construção que é a proteína animal ou vegetal e os energéticos, ou massas ou então frituras. Frituras não se aconselham. A fritura está levando muitas doenças e sérias. E as massas, tem muito cuidado, porque hoje o trigo transgênico e refinado está comprovado, está provocando a grande pandemia do século XXI. O século XX foi o cigarro. Desse século é o glúten e o trigo refinado e transgênico. Quer dizer, não é modismo quando as pessoas falam assim, olha, você tem que cortar o glúten, tem que cortar a farinha, tem que cortar a massa da sua alimentação. Não se trata de modismo, mas sim de você ter uma vida saudável e evitar doenças no futuro. Há um livro chamado Barriga de Trigo, de tratamento, são dois livros importantíssimos. Não é a gente que dá um curso, se lê um livro, dá um curso. Não tem muito médico que lê um livro e dá um curso. É errado. Esse cimento tem 30 anos de massa crítica, de experiência dos Estados Unidos. Escreveu um livro que é best-seller nos Estados Unidos, que inclusive comprovou a eficácia da retirada do trigo. Ele comenta nesse livro que o trigo está levando, primeiro, está levando a obesidade. Basta ver que a população brasileira, a criançada é pior ainda, porque só tem aquelas bolachinhas de porcaria para comer. Não comem fruta nem verdura. Não gostam de verdura. Aí vem todo homem a obesidade. Aí, em decorrência, uma criança que é obesa vai ser um adulto obeso e vai ter hipertensão, diabetes, problemas cardíacos no coração e também até a questão da inteligência vai diminuindo. Porque quanto corpo maior, cabeça menor, menos inteligente. A pessoa tem que adequar o corpo dela. Segundo, tem 1,70m. Eu tenho 70kg, eu tenho 69kg agora. Porque essa alimentação que estamos vivendo hoje está sendo terrível. Eu estava começando com uma diabetes no ano passado, retrasado. A minha mãe era diabética e eu estava com 8kg a mais. Li o livro e uma pessoa que foi consulta comigo não passou o livro. Eu li o livro, tirei todo o trigo. Em 8 meses, eu perdi, por exemplo, 6 meses, perdi 8kg e a minha diabetes sumiu. Sem tomar um remédio, porque era pré-diabético. Então, o que todo mundo faz de errado? Qual o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente vai preparar o prato para uma refeição? Por exemplo, o pessoal mistura muito carboidrato com carboidrato. Põe arroz, macarrão, batata inglesa, um suco com adoçado e depois um café doce ou uma sobremesa. Está completamente errado, não dá. A pessoa tem que saber. Primeira coisa, ter as verduras. Diverstica nas verduras. E mastigar bem as verduras. Eu não como carne e fica aquela sensação de vazio. Correto? Sabe por quê? Na Segunda Guerra Mundial, os soldados receberam uma pílula química. Aí sentiam uma sensação de vazio. Aí nasceu o chiclete. Porque há dois centros da mastigação. O químico e o mecânico. Então, se a pessoa não mastiga bem as verduras, ela vai para o final da hora de terminar de comer, vai sentir vazio e vai querer comer mais. Essa é a história de você sentar. Eu almoço rapidinho, 5 minutos, 10 minutos. As pessoas, às vezes, engolem a comida. Não mastigo. Aí fica a sensação. Aí vai comer porcaria depois. A cada uma hora está comendo porcaria. Estou com fome. Estou com fome. Vai lá, pede um sanduíche, um xistudo, ou então uma fritura qualquer. Talvez é. As coxinhas que a pessoa adora, as frituras aí. Fritura com azeite já está ultra usado, já até é cancerígeno. Mais soja, o milho, que é o mais barato, ou o canola que nasceu transgênico. É uma sigla do Canadá. Caneia de nó e low aço. Então, as pessoas têm que começar a pensar, repensar a sua alimentação. Começar pela manhã, nada de pão. Começar com você, uma limonada, para melhorar o teu predigestivo. Mas sem açúcar. Sem açúcar. Você tem um copo com água e você espreme ali meio limão, ou então um limão inteiro, dependendo da quantidade da água. Ou um suco verde, que você deve colocar também, botar as folhas e tubéculos, como a cenoura e também com a beterraba, ou o brócolis, que é muito bom, riquíssimo em cálcio, e botar um pouquinho de limão para pegar o cálcio e o ferro. A pessoa toma o suco verde, mas não põe nem o óleo para pegar a vitamina A das verduras e nem o limão. Então, não pega o cálcio e o ferro e não pega também a vitamina A. Por exemplo, essa água com o limão, essa limonada, mas sem açúcar, sem nenhum adoçante. Qual é o objetivo? O que ela causa no organismo? Ela vai te ajudar o teu sistema digestivo e vai te alcalinizar o teu sangue, que está provado cientificamente que célula de cancerose se alimenta da acidez. Então, pega uma água mineral, não, por exemplo, ou pH 4,5, é altamente ácida. Se bota num aquário, mata todos os peixinhos. A vida é alcalina, o mar é alcalino, a criança nasce alcalina. Agora, com o tempo, vai comendo muita porcaria que vai acidificando o sangue, com as carnes, com as porcarias frituras, acidificando o sangue, caminha para alimentar a célula cancerosa. Aí vem a incidência de cálcio, que é altíssima hoje em dia. Então, as pessoas não estão sabendo essa questão do pH. O que é pH? É acidez. Todo mundo devia fazer isso de manhã. Acordou, um copo com água e você espreme lá um limão. O mito que tem. Limão, brocha. Mentira. Eu não tomo limão, não porque é brocha. Brocha nada. Brocha está na cabeça, não está no limão, não. O cara inventa que está, ele vai sujecionar e vai realmente sentir que melhorou a sua performance. Limão não faz isso. Limão é excelente. Olha, é uma farmácia. Na minha casa não falta nem água e nem limão. Nem limão. Agora é o seguinte, a gente passou café da manhã, então estamos lá. Vamos tomar uma aguinha com água, um copo com água com limão. Suco verde pode ser também. Pode ser a macaxeira, se não for diabete, tem altíssima que sempre. Pode ser a batata doce com casca para evitar gases. Ah, a batata doce me dá muito gás, porque eu come sem casca. Aí uma batata doce, você bota um queijinho de cabra. Pode botar tahine, que é a manteiga do gergelim. Nem pensar em leite. Fazer um café, bom café, é excelente. Não vai dizer que café faz mal. Mentira. O café até protege contra o câncer de pele. E a opção hipertensa aí não pode, tem que maneirar, né? Agora também não é para tomar um bule ou então uma garrafa inteira de café ao longo do dia, né? Temperança. Tudo tem limite. temperança. E depois também, o café da manhã é isso aí. Suco verde, água com limão, começa uma fruta, né? Aí na minha tapioca vai verdura também, tá? Também na batata doce vai folhinhas, vai tomate, vai pepino, que é um excelente alcalinizante, né? Agora, muitas pessoas falam assim, Celerino, os nossos avós, antigamente as pessoas comiam de tudo e não ficavam doentes, né? Mas hoje, tudo que a gente come ou engorda ou faz mal, né? É que nós vivíamos numa sociedade rural que comia o que produzia localmente, sem agrotóxico, sem veneno. A vaca comia capinho, hoje ela come cocô de galinha de granja e cebata de tomorrino de câncer, né, senhora? Cebata de angélica. Os nossos avós, os meus avós, se você comprava carne, se conservava a carne na lata da banha. Tinha uma lata deste tamanho com banho. E você comia depois e às vezes vinha com aquela banha da fritura, né? Mas não fazia mal, porque primeiro que a vida era rural e tinha que trabalhar muito, então a gordura do porco era muito bom pra eles. E um pouco que comia, não comia pouca reta, que essa dia usa que é puro transgênico, né? Comia um pouco alimentado com lavagem, com o resto de milho, com alimentação produzida organicamente. E aquele pouco era bom, aquela banha era boa, porque ele trabalhava muito, né? Agora, hoje em dia, a vida é sedentária. Comer isso aí é uma loucura, né? Comer muita fritura é muita caloria pra fazer manhã que é baixa, né? Muitas pessoas, por exemplo, com essa crise econômica, muita gente tinha o hábito, o costume de ir fazer as refeições, ir almoçar fora, então jantar também no restaurante, e aí você tendo que fazer a sua contenção de despesa, cortaram essas refeições que ela falou e passaram, vão comer em casa, vão preparar o almoço em casa. As pessoas, muitos ainda não sabem cozinhar, né? Ou então estão limitados a determinados pratos. Mas é a hora de você poder aprender e aprender o correto, fazer a sua hortinha em casa pra poder ter uma alimentação mais saudável. Agora uma coisa, e não usar esse famoso vogão desse micro-onda, por favor. Isso está condenado hoje porque altera a composição dos alimentos. Quando você aquece as moléculas, os elétrons se movimentam e vai aquecer o alimento. Quando você bota um alimento desse no micro-onda, que se aquece, ele passa um raio, uma bomba, passa um raio, muda de órbita um elétron e aí altera a composição do alimento. Então está contraindicado usar. Tem até um filme colocando e denunciando esse negócio. Aqui na USP está pesquisando também sobre isso e já denunciou. Então se você quer esquentar um leite, uma comida, seja lá o que for, vá para o fogão. Vá para o fogão. Pode ser gás, tudo bem. Pode ser elétrico também. O primeiro mundo usa muito elétrico. No Canadá, que eu mori há cinco anos, era mais o elétrico. Aqui é mais o gás, porque tem mais gás aqui também. Mas é fundamental. Até a maneira de preparar os alimentos. A pessoa não sabe preparar as verduras. Bota a cozinhar os legumes todinho, como você falou, panela de pressão até. Só tem a fibra e sai de gás. Porque vai mais rápido. Às vezes muita gente gosta. Não vou usar a panela de pressão, porque você cozinha o quê? Em cinco minutos, dez minutos, dependendo do que for o legume. E cozinha muito rápido. E às vezes você vai pegar o... Está mole. Se perdeu. Quase que virou um creme. Ficou só seis milímetros. Perde todas as vitaminas. Ficou um pouco de fibra e ficou... Perdeu as vitaminas, as enzimas com o enzima fundamental para a saúde da gente. Agora, naquele ali, só tem seis minerais somente. Nada mais. O resto foi tudo embora. Pela temperatura. Mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Perdeu. Botei investir um dinheiro à doa. Perdeu nutrientes. Agora, essa história da pessoa comer, fazer a alimentação, a refeição, o almoço, a janta, ingerindo um líquido, uma bebida. Errado. Vai dificultar a tua digestão. Tu tem que comer uma fruta sempre antes, uma hora antes, e não comer após a refeição. Quando você vai comer, a primeira coisa, verduras. Um pouquinho de azeite, botei o gersal, porque o gergelim, que é muito bom, o sal do embalagem, o sal no refinado grosso, com aquelas verdurinhas. Mastigando bem para a gente beber a forma mecânica. Depois, você vai pegar arroz integral, um feijão verde, uma fava, feijão preto não, uma caça. Feijão preto é bom até para matar rato, mas não presta para a gente comer, não. Dá muito gás, né? Essa feijoada já era. Quer dizer, feijoada nem pensava. Faz com feijão, uma caça, usa mais a fava, que é espetacular, feijão branco. Isso é o calinizo do sangue, inclusive, né? E aí você come uma proteína animal, ou uma galinha, por exemplo, de caipira, carne branca, se você tem algum problema, ou então usar um peixe do mar, de pequeno porte. Atum está na contramão hoje em dia, porque o mar está contaminado com mercúrio. Aí fica muito tempo no mar, você contamina com mercúrio. Então o melhor peixe é aquele do mar, pequeno porte. Tilápia, por favor, nem pensar. Criado em cativeiro com sorda, com cebada transgênica. Nem pensar. Olha só, Laí Ribeiro, que é médico, cardiologista, nutrólogo, disse uma vez, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. E eu acrescento ainda, muito dinheiro, porque está difícil. Ponto de Vista, volta no próximo bloco. Até já. Vida saudável. Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. O nosso entrevistado é o médico Celerino Carricondi. Celerino, a gente falava o seguinte, tocamos no assunto de frituras, e que na realidade é condenável, faz mal. Mas, quando a gente pensa assim, eu vou fritar, ou eu vou fazer, fritar uma carne, ou eu vou preparar uma salada, ou vou fazer um arroz frito, alho, cebola, eu penso, que óleo que eu vou usar? Eu posso usar todo tipo de óleo, eu posso fazer com manteiga, macarina, o que é bom, o que não é bom. Tanta gente, sabe, tem tanto, o que é de verdade, mito ou não. Olha, é verdadeiro, olha, esse negócio de usar, por exemplo, óleo de soja, óleo de milho, e óleo de canola, são transgênicos. Transgênicos, está provado, que prejudica o organismo, como um todo. O óleo de coco é bom, mas não para fritura, não é bom fritar. Por que fritar? Raramente a gente frita, por exemplo, uma salada, dessa mandioca, macaxeira, fritinha, é gostoso, né? Agora, esporadicamente, não ser o dia a dia. Mas, por exemplo, se eu for pegar a macaxeira, ou então a batata, se eu resolver fazer a batata frita, eu devo usar o óleo de coco. O óleo de coco, ou então o óleo de oliva extra virgem, ou então o gergelim, que é um óleo muito bom, o óleo de arroz também. Para esse tipo de fritura. Agora, o ômega 6 é o girassol, que está até agora na tangênica, mas o bom óleo é o ômega 3. E o gergelim tem o ômega 3 e o ômega 6 equilibradamente, o que é muito bom. O ômega 9 nem pensar. Então, essas poucares que estão no mercado aí, que vai ter esses três, não presta. Agora, o coco é espetacular. Agora, a grande dificuldade da população em ter o acesso ao óleo de coco é porque é muito caro. Mas ele pode fazer, se ele comprar o coco ralado, ele pode fazer também. Nós fizemos em casa o nosso coco, o óleo de coco. Dá para fazer. Minha mulher faz até passar na pele também. Dá para fazer. Bom, nós temos bastante pouco. O que precisava era diminuir o preço do óleo de coco porque a população pudesse ter uma vida mais saudável. É que agora é moda, então tudo que é moda começa caro. Depois, a oferta aumenta, aí a demanda também desequilibra, aí o preço vai baixando. Olha, um outro detalhe. A gente falava, estava falando de peixes, muita gente fala assim, esqueça a carne, vamos comer mais frango, vamos comer mais peixe. Ou então assim, a gente precisa, pelo menos uma vez na semana, comer a carne vermelha. Ou fala assim, não, tem gente que come todo dia o frango, mas o frango, esse frango que a gente come... De grana. Então, como fica? Eu vou comprar a galinha caipira? A galinha caipira eu posso comer? Ela todos os dias faz mal? Olha, a gente tem que alternar as proteínas. Por exemplo, por que o peixe é melhor do que a carne vermelha? Tem mais ômega 3. Lembra aquele remédio que a gente tinha com o bacalhau nas costas? Sim. Que era horrível de tomar, né? Exato. Que virou ômega 3, que dava para as crianças naquela época. Hoje só que é mais bonito, com a outra figura, né? Mas ainda está no mercado isso aí, o pessoal vende nas farmácias. Mas ômega 3 é fundamental nesses peixes. A carne vermelha, eu como uma vez por mês, sabe por quê? A carne vermelha tem triptofano, que é o aminoácido que vai formar serotonina. O vegetariano estrito, eu não sou sectário, não sou assim como a gente diz, fanático, eu sou eclético. Eu como carne que eu crio, da ovelha que eu crio, com milho não transgênico, e essa carne vai me dar o triptofano para dar serotonina, que é o hormônio da felicidade. O vegetariano estrito entra em depressão química por falta de triptofano, que tem na castanha do Pará, que tem na banana, que tem na semente de limão. E eu como uma vez por mês, moderadamente. O mal das pessoas é comer demais, é encher o panduio. Todo dia, todo dia. E às vezes as pessoas comem com os olhos, não comem nem comem. Isso, e comem demais quando comem. Ou então passam um período muito longo sem comer nada, e aí quando senta para fazer uma refeição, normalmente na hora do almoço, aí come. Pois é. Olha, o Pascal dizia, o trabalho e a temperança são os melhores médicos do homem, da pessoa humana. O trabalho, a gosto, o apetite e a temperança proíbe de abusar dele. Temperança é o fundamental. E eu completo com o poeta que eu te falei anteriormente. O nosso corpo é o jardim, a nossa vontade é o jardineiro. Para poder... O jardineiro que cuida o jardim, né? Se você não for o protagonista da tua saúde, vai colocar na mão do médico. Você não é paciente, você é protagonista. Só você pode mudar a sua vida. Médico do meio do trabalho, o homem se salva. Tem até um livro do médico americano que escreveu, cuidado com o seu médico, ele pode matar você. Exato, muitas vezes a gente deposita tanto em... Ah, estou aqui, o que eu tenho que fazer? O meu médico mandou, eu vou comer, eu vou fazer isso. E você acaba ficando pior ou criando uma outra, surgindo uma outra, mais um outro problema. Não acredito em que eu ia falar para você. Sempre que você desconfia e siga o que diz Einstein. Mais importante, conhecimento é a intuição. Sinta o seu corpo, o teu corpo fala. Siga a tua intuição, o teu coração manda, a ordem vem de dentro. É saber se escuta, mas ninguém se escuta mais, né? Chega em um carro, liga o som. Chega em casa, liga o televisor. A pessoa tem que saber se escutar, ter um momento de silêncio com ela mesma, para poder conseguir se centrar, até. O leite continua fazendo mal. É um veneno. O leite está fora do pirâmide alimentar. Há uma pesquisa, faz vertical, é uma pesquisa que você faz em um laboratório, tu pode manipular. O Jansen provou que o negro era mais burro do que o branco, no Canadá. Toda a política norte-americana, a educação, foi priorizar a escola branca contra o negro. Ele morre, um secretário, um canadense, ele recebeu o prêmio da reina da Inglaterra, um canadense, uma pessoa séria, denunciou que ele manipulou, para poder provar o que ele queria provar, para poder conseguir o prêmio. Manipulou. Ele morreu, mas foi desmoralizado. Quando você vê uma pesquisa horizontal, é uma civilização. Pega a civilização chinesa e vê a incidência de câncer que tem. Cada 10 mil casos, 10 mil pessoas, um caso, que cada 12 mil tem. Lá não consome leite. Isso foi uma pesquisadora inglesa que descobriu isso. E se curou de câncer... Não importa se você está comprando aquele leite já que vem líquido, ou na caixinha, ou se você está comprando pó. Nenhum deles. O leite hoje, primeiro, estamos usando cebaratangênico, estão morrendo aqui em Senhora, de câncer de mama. E também, a cama de grânge da linha de grânge, que leva a salmoneirose altamente resistente. Vai a 150 graus. Antigamente, fervia a 100 graus. 150 graus, ele rouba o teu cálcio. Entopa as suas artérias, aumenta a prostagandina 2, aumenta a incidência de câncer. É a maneira de produção. Mas, Celirino, então, o que muita gente pode estar em casa, nos assistindo, se perguntando, o que a gente vai comer? Ah, o brócoli tem muito mais cálcio que um copo de leite. Então, na hora de fazer o prato, eu tenho que ter verduras, eu tenho que ter legumes, um arroz integral. Isso aí. Agora, usar o limão para pegar o cálcio dessas verduras. O tahine, tahine é a manteiga do gergelim. Tem duas vezes mais cálcio que tem um queijo, um pedaço de queijo. Que é a manteiga do gergelim. E ninguém dá bola para o gergelim. Nós estamos agora incrementando e sentindo o pessoal a comprar. Tem a minha que faz e vem lá no centro e está vendendo lá no centro. Eu só estou comendo gergelim pela manhã. Tahine. É riqueza, é uma comida típica que o pessoal faz o hummus, o palestino faz o hummus com grão de bico com esse tahine, que é gostosíssimo. Que a gente bota na tapioca, bota uma batata doce e que se me encalça. Não tem porquê. Ah, vai faltar o cálcio. Não vai faltar, não. A alimentação está toda errada. Está tudo errada. Ou muda ou morre. Está aí a incidência de... Vive mais longo, mais cheio de doença. Quantas farmácias tem em Recife? Tu viu? Hoje em dia, a pior doença chama-se doença hiatrogênica. Excesso de médico e de exame de remédio. Olha, o café. A gente fala do café. Muita gente tem o hábito, tem o costume. Acabou a refeição? Um cafezinho. Está errado. Por quê? Porque o tanino do café impede a absorção do ferro. Então, você pode... Vai perder o ferro da alimentação porque você tomou o café. Perdeu o nutriente. Chá é melhor do que o café? É melhor. O pessoal que dá macrobiótica usa um chá, um chá verde, um chazinho, para ajudar a ter... Um chá de menta, para ajudar a digestão. Tudo bem, né? Sem açúcar. Agora, as pessoas preparam o chá de maneira equivocada. Também isso. Porque muitas vezes você vai ao supermercado, compra aquela erva, né? O de hortelã, o capim santo, chega em casa, lavou, pôs na vasilha e deixa ferver para depois tomar. Se a planta é aromática, cheirosa, o óleo essencial se evapora. Então, você tem que pegar o capim santo fresquinho. Até na coleta, capim santo, dia de chuva, não tem princípio ativo para combater o cicamento do neurônio central, né? Então, atenção, gente, para essa dica que é importante. Agora, quando está seco, é bom para dor de barriga. Quando está um sol bonito, quer baixar a tua pressão, pega aqui, a meio dia, pega aquele capim santo e faz um chazinho. Agora, bota na xícara, água febada em cima, bota o píris sobre ele e bota água fria sobre o píris. Por quê? Vai condensar. Ou seja, você não leva ele ao fogo. Abafo. Você colocou o capim santo na xícara, na vasilha, colocou a água, põe água para ferver. E aí, quando ela começa a ferver, não, você ferveu a água, botou no capim santo, botou o pírisinho em cima e sobre o píris... Não leva ao fogo. Não, você tirou do fogo a água. A água fervendo. Botou. Agora, quando é uma raiz, por exemplo, que não é aromática, que não tem cheiro, aí tem que cozinhar. Uma casca de eroeira, tem que cozinhar bem. Casca de eroeira, para que serve? Por exemplo, para usar uma ferida, para uso externo, por exemplo. Barba timão, também para combater fungo. Aí você tem que cozinhar, porque não tem cheiro nenhum. Tem que sair o princípio ativo. Em geral, é o tanino. Mas, quando vai pegar um óleo essencial, tem que ser abafado. E não esquecer de colocar água fria sobre o píris, porque ele vai condensar e perde o princípio ativo. Olha só. Muita gente, agora que passou o carnaval, e começa, né? Dores daqui, uma indigestão, ou porque comer alguma... Há uma corrida muito grande aos médicos, às emergências. Eu não sei, se comia alguma coisa que está fazendo mal. O que que a gente... O que que o senhor pode recomendar, Silenino, às pessoas, e que qualquer um pode comer, que não depende de você estar embuscando um médico numa emergência, lotando, e vem aquela série de reclamações, ou dependendo de remédio para poder resolver o seu problema. Em geral, a pessoa come demais, bebe demais, né? Tem uma plantinha chamada alumã, que chama-se São Paulo árvore do pinguço. A melhor coisa para ressaca, depois de uma festa que você vai, é tomar um chazinho dessa planta. Como é que chama? Alumã, ou falsa alcachofa. Alumã, ou falsa alcachofa. É árvore do pinguço que chama-se São Paulo. Mastigou a folha, é bem amaga. É parente da alcachofa que tem no sul, né? É o mesmo principativo que é a sinarina. O pessoal, às vezes, mastigando a folha, não tem o chá, mastiga a folha. É fácil de conseguir. Muita gente conhece essa planta aí. Tá. A dor de cabeça, que muita... Tudo bem, a dor de cabeça pode ser em decorrência de várias, mas muita gente reclama hoje de dor de cabeça. Há uma planta chamada atipim. Essa planta que estamos chamando essa senhora para uso externo. Porque na época escravatura, mamãe do Lourdes fazia toda noite um chazinho dessa planta e dava para o senhor de engenho. Que maltratava os escravos. No final de um ano ele morria e ninguém sabia a causa. Porque a neurotoxicidade crônica matava ele. E o povo sabia disso. Os negros sabiam. Essa planta veio inclusive da África, né? Aí então, essa planta é para uso somente externo. Você passa a tintura na testa ou cheira a folha, a dor soma. Até a enxaqueca soma. Nós não vendemos até. Eu faço, preparo em casa. Os pacientes eu vendo lá. Baratinho, o pessoal vai levar para casa. Lá no centro. Tem gente que vai lá comprar o homem enxaqueca. Não cura. Vai tratar o sintoma. Enxaqueca é difícil de curar. Você tem que aliviar e depois saber qual é o motivo. Pois é. Qual é o motivo. Diarreia, que é tão comum. Tudo que trava aqui, trava lá. Agora, é bom a diarreia porque a diarreia é um sinal de defesa do corpo. É como a febre. Você comeu alguma porcaria, o corpo se defender, lava, para eliminar para fora. Aí você entra com água de coco para repor, com soro caseiro, para repor e deixa 12 horas para eliminar tudo. Aí você pega, por exemplo, banana verde. A gente pega a banana verde, corta e fratia, põe a secar no sol e faz um pozinho. Meu netinho. Aí fica aquele pozinho bem travoso. Aí bota uma colherzinha de chá daquele pozinho e ferninho. Aí você bota na água e dá para tomar e prende em seguida. O carvão vegetal também, né? Pode ser. Até o carvão leveiro. Celerino, eu acho maravilhoso todos os ensinamentos, as dicas que você passa para a gente, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Rapidinho, assim, 15 segundos, um conselho. Um conselho, gente. Baile do carnaval. Agora, manele na bebida e também na comida. Senão você vai estar depois. E as mulheres, cuidado, por favor, usar a camisinha, tá bom? Para não ter problema depois de nove meses, né? Isso foi durante o carnaval e isso é sempre. Porque apesar dos dias de folia terem passado, ainda tem alguns blocos que vão sair aí nos próximos dias. Meu querido, muito obrigado. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 10 para as 7 da noite e você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, pegar as dicas, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu Ricardo em facebook.com.br programa Ponto de Vista. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo de sol e a gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá.